Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de sua Simone. Ai gente, tô com minha voz super cansada. Acabei de terminar de costurar aqui um jogo de cozinha de Oxford, tá? Ó, deixei aqui que eu tava usando esse aqui. Então, voltando aqui, gente, olha. Ai, estou gripando. Não reparem. Olha, trago hoje pra mostrar pra vocês esse tapetinho de sobrinhas, tá? Que eu fiz inspirado lá no canal Edi Crochê com Amor, tá? Eu vi ela fazendo uns tapetinhos desses quadratinhos da vovó aqui com sobrinhas e eu tinha alguns prontos, né? Que era sobrinha, eu fui fazendo e guardando. Aí, resolvi fazer esse modelinho, ficou lindo, gente. Aqui no... Ah, tem um pouquinho de diferença, tá? Porque eu não fiz bem igualzinho aqui não, tá? E gente, aqui ó, pra usar essas duas sobrinhas aqui, ó. Esse aqui é verde limão. Nossa, achei que não ia dar, ainda sobrou, foi muito. Achei que não dá pra fazer um bico de outro. Mas eu não vou fazer assim meio parecido, não. E gente, olha, esse aqui que há muito tempo que eu tenho esse aqui, gente. Ele veio errado e não acaba mais. Mas tá quase, ó. Faz tempo que eu trabalho nesse... Esse aqui é verde... Verde mudo. Ele é lindo, gente. Pessoalmente, ele é lindo. Só que não dá pra ver a cor real pra vocês aí. E, ó... Vocês acreditam? Ele veio, ó... Fio 8. E na época veio, quando eu abri, que eu fui trabalhar, era fio 6. Mas ele é bom que ele é Euro Roma e ele é bem grossinho, né? Aí eu trabalho com a mesma agulha que eu trabalho com a... Com o fio 8, tá? Eu vou jogar fora isso aqui. Então, vou pôr aqui. Esse aqui é fio 6, né? E esse fio 8. Isso aqui é a hora pra acabar. E eu uso minha agulha 3,5. Portanto, com o fio 8 e com o fio 6. Trabalharia dois juntos, tá? Gente, aí, ó. Deixa eu pegar minha balancinha aqui, tá? Pra me pesar. Balança ligada. Gente, já vai deixando seu like, tá? Se você tá chegando agora no canal, não é inscrito. Quero te convidar a se inscrever, até ativar o sininho das notificações, das opções todas. Pra vocês se notificarem toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E minha voz tá bem cansada mesmo, gente. Eu tô aproveitando aqui que a Isabela tá dormindo. Bem, quando ela acorda, eu vou lá. Assim mesmo, ainda consegui... Ainda consegui costurar hoje. Fazer quatro peças hoje. Tá aí na meu jogo. Ontem eu fiz um da geladeira e hoje eu fiz as quatro. Eu jogo com cinco peças, gente. Depois eu vou vir num outro vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Esse agora é só desse tapetinho aqui com sobras. Tá zerado aqui. E o peso do tapetinho... Ó, gente. Bem pesadinho, hein? 427 gramas. Ó, misturado. Fio 8, fio 6, tá? E agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês as medidas. E como ele ficou lindo. Prontinho, gente. Tá aqui, ó, o tapetinho lindo, maravilhoso. Olha. E aqui os cantinhos ficam meio arredondadinhos, ó. Fica perfeito, gente, ó. Pontinho veio aqui com... O biquinho é dois pontos altos com picôzinho na ponta. Ó. Emenda direta. Depois eu faço duas carreiras de cru. Uma carreira de verde musgo. E duas carreiras de verde limão, tá, gente? Ó. Esse aqui é sobrinhas, viu, gente? Esse aqui é salmão. É a mesma dessa aqui. Deu pra fazer duas. Esse aqui é amarelo forte. Esse também aqui já acabou há muito tempo. Esse aqui também já acabou. Esse aqui é rosa. Esse aqui é um salmão bem clarinho, ó. E amarelo bebê. Esse daqui nenhum eu tenho mais. Essas cores aqui, desses quadradinhos, tá? Tô de sobrinha. Então, ó, tô lucrando com elas. Olha, esse aqui ficou muito lindo. Um tom de verde, ó. Amei, gente. E ele ficou de comprimento 59 centímetros, tá? E de largura ficou 44. Um tamanho ótimo. Pra você fazer com suas sobrinhas. Vender um precinho mais em conta. Ó, o sal tá batendo aqui. Eu tô bem na frente pra ver se não bate. Pois é, gente. Eu amei. Ficou muito lindo, gente. E é isso que eu dou pra mostrar hoje. Sem muita enrolação. É um videozinho bem rápido. Eu não gosto muito de vídeos longos, não. Eu também dou muita paciência pra assistir aqueles vídeos longos. Eu desisto. Então, é isso, gente. Um beijão a todos. Fica todos com Deus. E tchau!